Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, que tem o Volpato, prefeito de Sarandi, escalou o time dele para mais quatro anos. Vamos dar uma passada lá, ó. Secretariado da Gestão 21-24, Sarandi. Secretário de Educação, o Antônio Del Nero, que é o Toninho, que é meu amigo, gente boa. Secretária da Saúde, Aparecida Rodrigues, a Sida, permaneceu a mesma, né? A Cíntia Gimenez, secretária de Desenvolvimento Econômico, permaneceu a mesma. Secretário da Fazenda, José Cidney Gremes, o Márcio Manuel, que é secretário do BNB, continua ele, mesma coisa, né? Você vai me ajudando aí. A Elisângela Freitas, secretária de Administração. Aí o Alcides Ferreira, secretário de Planejamento. O Jairo Locatelli, secretário da Sejuvi. A Lúcia Volpato é secretária da Assistência Social. Essa é a esposa do prefeito. Ela volta para a secretaria, porque nessa secretaria estava a esposa do deputado Jacovoz. Isso. O Júnior Volpato é filho do prefeito, está lá secretário de Urbanismo. Bom secretário, por sinal. O David Cruz, secretário da Semutrans. Esse aí é o cara das multas lá. A Maria Aparecida de Mello, controladora geral do município. Tem outra tela, né? Isso. É o primeiro escalão. Coordenador de gabinete, o Oswaldo Luiz Alves. O Roberto Lima, assessor de comunicação. Gente boníssima, merece o cargo. O Michel Caldato é superintendente da Autarquia Águas de Sarandi, né? E aí ele tem a força, o braço direito, esquerdo, lá do Miriba, que ajuda ele. O João Cláudio Mazago é o chefe de gabinete. Paulo Sérgio, superintendente, que é do Preserve. O Paulo Sérgio é meu amigo. Gente boníssima. E o procurador jurídico do município é o doutor Fábio Massal. Então esse aí é o primeiro escalão, o time do prefeito Volpato para Sarandi até 24. O que acontece? O prefeito tem que exonerar todo mundo no primeiro mandato. Aí ele dá uma analisada e vê quem continua, quem não continua, quem ele vai trocar. Mas aí deu 95% são os mesmos, né? Então, um sinal de que vinham fazendo um bom trabalho e o prefeito estava contente. O importante é isso. Vamos ouvir o doutor...